O atual campeão da Copa do Brasil vai enfrentar seu maior rival rubro-negro, que conhece bem o poder desse furacão. Um duelo decisivo pela Copa do Brasil, Atlético e Flamengo. O furacão vai em busca de mais essa taça, pra pulsar o coração da torcida atleticana. Hoje, logo depois de A Força do Querer, aqui na tela da RPC. A Força do Querer.